Bom dia, irmãos queridos, nesta quarta-feira, dia 12 de janeiro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículos de 1 a 10, depois do 19 ao 20. Tu me chamaste, aqui estou. Fala, Senhor, que o teu servo escuta. Samuel, apesar de dormir dentro do sacrário de Deus, no lugar mais sagrado do templo, onde estava a arca da aliança, nunca tinha ouvido a voz de Deus e não o conhecia. Muito devemos refletir sobre isso. Não basta morar dentro da igreja para conhecer a Deus? Mas no momento que Samuel entende e responde a essa voz, ele se torna um grande profeta, que não deixa cair por terra nenhuma palavra de Deus. Como é importante saber ouvir a voz de Deus na nossa vida. A voz de Deus cria quem a ela obedece. A voz de Deus, que cria o universo, cria também a tua vocação. Do primeiro livro de Samuel Naqueles dias, o jovem Samuel servia ao Senhor na presença de Eli. Naquele tempo, a palavra do Senhor era rara e as visões não eram frequentes. Aconteceu que um dia Eli estava dormindo no seu quarto. Seus olhos começavam a enfraquecer e já não conseguia enxergar. A lâmpada de Deus ainda não se tinha apagado e Samuel estava dormindo no templo do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel, Samuel Ele respondeu Aqui estou E correu para junto de Eli e disse Tu me chamaste, aqui estou Ele respondeu Eu não te chamei, volta a dormir E ele foi deitar-se O Senhor chamou de novo Samuel, Samuel E Samuel levantou-se Foi estar com Eli e disse Tu me chamaste, aqui estou Ele respondeu Não te chamei, meu filho Volta a dormir Samuel ainda não conhecia o Senhor Pois, até então A palavra do Senhor não se lhe tinha manifestado O Senhor chamou pela terceira vez Samuel, Samuel Ele levantou-se Foi para junto de Eli e disse Tu me chamaste, aqui estou Ele compreendeu que era o Senhor que estava chamando o menino Então disse a Samuel Volta a deitar-te E se alguém te chamar, responderás Senhor, fala que o teu servo escuta E Samuel voltou E Samuel voltou ao seu lugar para dormir O Senhor veio, pôs-se junto dele e chamou-o como das outras vezes Samuel, Samuel E ele respondeu Fala que o teu servo escuta Samuel crescia E o Senhor estava com ele E não deixava cair por terra nenhuma de suas palavras Todo Israel Todo Israel, desde Dan Os irmãos e irmãos e irmãs Nas leituras bíblicas desse domingo, segundo do tempo comum Emerge o tema da vocação No evangelho é o chamado dos primeiros discípulos por parte de Jesus Na primeira leitura é o chamado do profeta Samuel Em ambas as histórias se destaca a importância da figura que desenvolve o papel de mediador Ajudando as pessoas chamadas a reconhecer a voz de Deus e a segui-la No caso de Samuel se trata de Eli Sacerdote do templo de Silo Onde ficava antigamente a Arca da Aliança Antes de ser transportada para Jerusalém Uma noite Samuel, que era ainda um garoto E desde pequeno vivia a serviço do templo Por três vezes seguida sentiu ser chamado em seu sono E foi a Eli Mas não era Eli que o chamava? Na terceira vez, Eli entendeu e disse a Samuel Se te chamarem ainda, responda Fala-me, Senhor Porque o teu servo te escuta Assim foi E desde então Samuel aprendeu a reconhecer as palavras de Deus E se torna seu fiel profeta No caso dos discípulos de Jesus A figura mediadora é aquela de João Batista Na verdade, João Batista tinha um vasto círculo de discípulos E entre estes, existia também dois pares de irmãos Simão e André Tiago e João Pescadores da Galileia Juntamente a dois desses O Batista indicou Jesus No dia seguinte, após seu batismo no Rio Jordão Indicou a eles, dizendo Eis o Cordeiro de Deus Que equivale a dizer Eis o Messias E aqueles dois seguiram Jesus Permaneceram por um longo tempo com ele E se convenceram que era realmente o Cristo Logo disseram os outros E assim se formou o primeiro núcleo Daquele que se tornará o Colégio dos Apóstolos Sob a luz destes dois textos Gostaria de destacar o papel decisivo do guia espiritual no caminho de fé E em particular, na resposta à vocação de especial consagração Para o serviço de Deus e do seu povo Já esta mesma fé cristã por si Pressupõe o anúncio e o testemunho De fato, essa consiste na adesão à boa nova Que é Jesus de Nazaré Que morreu e ressuscitou E que é Deus E assim também o chamado a seguir Jesus mais de perto Renunciando a formar uma própria família Para dedicar-se à grande família da igreja Passa normalmente através do testemunho e da proposta de um irmão maior Normalmente um sacerdote Isso sem esquecer o papel fundamental dos pais Que com sua fé genuína e alegre E com seu amor conjugal Mostram aos filhos Que lindo é possível construir toda a vida sobre o amor de Deus Queridos irmãos Rezamos a Virgem Maria Para todos os educadores Especialmente os sacerdotes e pais Que tenham plena consciência da importância de seu papel espiritual Para favorecer nos jovens Além do crescimento humano A resposta ao chamado de Deus A dizer Fala Senhor Que o teu servo escuta E podemos completar com o nosso Papa Francisco Citando um trecho do discurso do Papa Em uma das últimas jornadas mundiais da juventude É importante o confronto e o diálogo com os outros Nossos irmãos e irmãs na fé Que tem mais experiência e nos ajudam a ver melhor E a escolher entre as várias opções O jovem Samuel Quando ouve a voz do Senhor Não a reconhece imediatamente E três vezes foi ter com ele O sacerdote idoso Que acaba por lhe sugerir a resposta certa A dará a chamada do Senhor Se fores chamado outra vez Responde Fala Senhor O teu servo escuta Em suas dúvidas Saibam que podem contar com a igreja Sei que há bons sacerdotes Consagrados e fiéis leigos Muitos deles também jovens Que podem acompanhá-los Como irmãos e irmãs mais velhos na fé Animados pelo Espírito Santo Serão capazes de ajudá-los A decifrar as suas dúvidas E a ler o desígnio de sua vocação pessoal O outro é não apenas o guia espiritual Mas também quem nos ajuda A abrir-nos a todas as riquezas infinitas Da existência que Deus nos deu Uma pessoa que sinceramente busca a Deus Sempre o encontra Deus passa através dos irmãos Para nos mostrar o caminho Sabemos que não é fácil encontrar um bom guia espiritual Mas pelo menos vamos aproveitar das pessoas Que se nos colocam no nosso caminho A sua vontade frequentemente passa pela boca dos nossos responsáveis Ou pela boca de um pobre que encontramos na rua Ou pela boca de um irmão de caminhada Que nem sabe o que estamos passando Sobretudo quando estamos para tomar decisões importantes Necessitamos de um bom guia espiritual Que nos ajude a discernir a vontade de Deus Que nos torna felizes Ajudados por estas reflexões Vamos ouvir novamente a palavra que a liturgia hoje nos oferece Naqueles dias o jovem Samuel servia o Senhor na presença de Eli Naquele tempo a palavra do Senhor era rara E as visões não eram frequentes Aconteceu que um dia Eli estava dormindo no seu quarto Seus olhos começavam a enfraquecer E já não conseguia enxergar A lâmpada de Deus ainda não se tinha apagado E Samuel estava dormindo no templo do Senhor Onde se encontrava a arca de Deus Então o Senhor chamou Samuel, Samuel Ele respondeu Aqui estou E correu para junto de Eli e disse Tu me chamaste, aqui estou Eli respondeu Eu não te chamei Volta a dormir E ele foi deitar-se O Senhor chamou de novo Samuel, Samuel E Samuel levantou-se Foi estar com Eli e disse Tu me chamaste, aqui estou Ele respondeu Não te chamei, meu filho Volta a dormir Samuel ainda não conhecia o Senhor Pois até então A palavra do Senhor não se lhe tinha manifestado O Senhor chamou O Senhor chamou pela terceira vez Samuel, Samuel Ele levantou-se Foi para junto de Eli e disse Tu me chamaste, aqui estou Ele compreendeu que era o Senhor que estava chamando o menino Então disse a Samuel Volta a deitar-te e se alguém te chamar Responderás Senhor, fala que o teu servo escuta E Samuel voltou ao seu lugar para dormir O Senhor veio, pôs-se junto de Eli e chamou-o como das outras vezes Samuel, Samuel E ele respondeu Fala que o teu servo escuta Samuel crescia e o Senhor estava com ele E não deixava cair por terra nenhuma de suas palavras Vamos dedicar mais um minuto Para sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem E nos convidam à conversão Amém 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 Vamos parar mais um momento para pensar bem Em como pode ser o nosso propósito de hoje Vamos nos interrogar sobre a vontade de Deus sobre nós Será que temos Ou que podemos procurar um guia espiritual Será que estamos buscando sinceramente a vontade de Deus sobre nós? Amém Amém Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Fala, Senhor, que o teu servo escuta. Paz e alegria a todos. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Eu quero ouvir sua voz. Preciso estar atento a todo movimento do céu. Em direção a mim. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo. Fala no irmão, na palavra Senhor e no meu coração. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Eu quero ouvir sua voz. Eu quero ouvir sua voz. Fala, Senhor, preciso ouvir sua voz. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo. Fala, Senhor, fala no irmão, na palavra, Senhor. Fala, Senhor, na palavra, Senhor. E no meu coração. Fala, Senhor. Preciso ouvir Tua voz Eis aqui Tua serva Fala no irmão Na palavra Senhor E no meu coração Fala Senhor Fala Senhor No meu coração Fala Senhor Fala Senhor